E hoje vamos acompanhar esse retoque de mechas. A Paula já faz o cabelo comigo e nós fizemos essa mecha em outubro de 2021. Como vocês podem perceber, ainda continua lindo, sem marcação, mas a gente vai iluminar a raiz e fazer uma boa tonalização. Eu escolhi algumas fitas do cabelo dela e apliquei a técnica de free hands. Contudo, eu apoiei o cabelo aí no papel, porque eu não posso abrir muito esse fundo de clareamento. Percebam como eu não apliquei o produto nas pontas. Depois disso, desembarassei o cabelo no lavatório, levei ela para a cadeira, comecei o esfumado utilizando o tonalizante. Essa técnica é perfeita para quem gosta daquelas mechas sem marcação. E agora eu vou tonalizar esse cabelo utilizando o mesmo produto. Percebam que é importante espalhar por todos os fios. E eu sei que vocês são apaixonados pelos meus castanhos iluminados, mas eu sempre uso algumas misturinhas para chegar nessa cor. E as cores são individuais para cada cliente. Depois é só retirar o produto, fazer um bom tratamento. E esse é o resultado. Percebam a sutileza dessa raiz. E essas pontas super iluminadas. É claro que essa cor vai desbotar um pouco, mas se ela quiser, ela pode retornar no salão depois de um tempo para tonalizar novamente. Eu amo valorizar os cabelos castanhos. E como vocês podem perceber, com naturalidade nós conseguimos iluminar sim esses cabelos. Ah, eu sou extremamente apaixonado nessa cor. Tata pau!